Oi amores, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa de bolo de chocolate profissional, ideal para bolo de festa. Vou te passar os ingredientes e logo mais iniciaremos o preparo. Você vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 180 ml de leite integral, 80 ml de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 1 xícara de chocolate em pó e 4 ovos separados, as claras das gemas. Aqui mesmo na receita eu já deixei o peso em gramas para que vocês não tenham dúvidas. Lembrando que a xícara que eu utilizei como medida é a xícara de 240 ml. Comece a receita batendo apenas as claras na batedeira. Até chegarem ao ponto de claras em neve. Adicione a metade do açúcar e bata por 2 minutos ou até duplicarem de volume. Aí é só adicionar as gemas uma a uma batendo sem parar. Juntar o restante do açúcar e bater por mais 2 minutos. Enquanto isso misture o óleo ao leite e logo em seguida adicione a batedeira batendo sem parar até que fique tudo bem homogêneo. Desligue a batedeira e adicione metade da farinha peneirada com o cacau. Misture levemente. E em seguida adicione o restante também peneirada. Misture levemente. E para finalizar adicione o fermento para a bolo. Despeje a massa numa forma untada e enfarinhada. Essa minha forma tem 24 cm de diâmetro por 7 de altura. E asse em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos. Espere amornar e desenforme. Agora você tem aqui a massa de chocolate ideal para fazer aquele bolo da festa do filho. recheado com doce de leite, com brigadeiro, com nutella ou mesmo para comer no lanche da tarde sem recheio nem cobertura alguma. Vejam a textura dessa massa. Derrete na boca. É um bolo super gostoso. É um bolinho esponja que absorve caldas. Ideal para ser recheado também com morango ou chantilly. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Dê like, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Segue lá no Instagram. Arroba Cozinha Rápido e Fácil. Beijos e até a próxima.